Muito se fala acerca dos crimes cometidos pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial e muito é omitido de se falar com relação ao Japão. Os japoneses cometeram atrocidades tão terríveis quanto o seu aliado no eixo, mas não é tão divulgado. O History to Go não se omite da história e é isso que você vê ao vivo aqui no seu canal de história do Youtube. Canibalismo São abundantes as fontes que relatam o canibalismo cometido pelos japoneses contra inimigos capturados ou populações civis de países conquistados. O professor Toshiyuki Tanaka, da Universidade de Melbourne, estudou mais de 100 relatos de tropas australianas que sofreram na pele com o canibalismo japonês. E algo ficou muito claro. Não era somente necessidade alimentar. Em vários casos, os nipônicos não estavam famintos e tinham outras fontes de alimentos. Era realmente uma questão de sobrepujar o inimigo diante da derrota contra o império japonês. Durante várias décadas, o governo japonês silenciou todas as tentativas de estudiosos de estudar o tema, ou se tratar de um tema muito sensível à comunidade nipônica. Mas não há como negar. Até decretos imperiais da época sobre o assunto existiram e estão nas mãos de estudiosos e há raros casos de oficiais japoneses que foram condenados pela prática. O tenente-general Yoshio Tachibana foi incriminado pela prática de canibalismo. Mas como não há sanção contra a prática na lei marcial japonesa, ele foi incriminado por crimes de assassinato desonroso. Em alguns casos, os relatos falam de pessoas que são mutiladas vivas para servirem de alimentos e depois são jogadas em grandes valas comuns. George W. Bush, o pai, serviu no Pacífico e relatou que, por pouco, não virou sushi. Caiu mais longe dos camaradas e conseguiu fugir. Assassinatos em massa Os números variam de 6 até mais de 10 milhões de pessoas. Essa cifra assustadora inclui chineses, indonésios, coreanos, filipinos e prisioneiros de guerra ocidentais. Além das baixas que ocorreram em cursos de guerra, o massacre de populações civis e prisioneiros de guerra foi extremamente comum entre 1937 e 1945 pelo Exército Imperial Japonês. O massacre mais conhecido foi o massacre de Nankin, também conhecido como Estupro de Nankin, em que as tropas japonesas massacraram e cometeram crimes sexuais contra a população civil depois de ter tomado a cidade. A estimativa é de centenas de milhares de mortos. Posteriormente, no contexto pós-segunda guerra, vários militares envolvidos nesse episódio seriam executados por crime de guerra. O príncipe Asaka, que esteve envolvido com este crime, recebeu imunidade e saiu ileso da situação. O imperador Hirohito também recebeu. Massacres de populações civis, que chegam às centenas de milhares de vítimas, também ocorreram em Shanghiau, Manilha, Tsuk-Shing e em Singapura. O historiador japonês Mitsuyoshi Himeta afirma que tudo isso fazia parte de uma estratégia chamada Sanko-Sazuki, que definia que era necessário um tripé de ações contra os inimigos. Queimar tudo, saquear tudo e matar a todos. Política sancionada pessoalmente pelo imperador japonês. Os prisioneiros de guerra tinham um destino parecido. Constantemente eram massacrados pelo exército. O soldado australiano Leonard Siflitt ficou conhecido por um motivo triste. O exército japonês tirou uma foto do soldado poucos momentos antes de Yasuno Shikau cortar sua cabeça com uma katana. Costume comum dos oficiais executarem prisioneiros com a espada. Toshiaki Mukaki e Tsuyoshi Noda foram dois tenentes japoneses que fizeram uma disputa macabra. Eles apostaram quem conseguiria cortar 100 cabeças de prisioneiros primeiro. Mukai cortou 106 cabeças contra 105 de Noda. Agentes biológicos e químicos Assim como Josef Mengele e vários médicos alemães faziam testes em cobaias vivas, Os japoneses também se aproveitaram das populações dos locais conquistados para fazerem seus testes pessoais. A unidade 731 foi a mais infame dessas instalações militares que tinham como objetivo as pesquisas macabras. As vítimas eram constantemente mutiladas ou dissecadas vivas sem o uso de anestesia, Por um motivo simples, o uso de anestésicos poderia interferir no resultado. Os testes cruéis envolviam indivíduos colocados em temperaturas abaixo de zero, sem nenhuma proteção, para estudar a hipotermia e a inoculação de cólera, antraz, peste bubônica e outros vírus que seriam utilizados contra as populações. Os relatos falam de indivíduos que já tiveram braços e pernas arrancados e estavam somente com o tronco, porém, ainda vivos, sendo utilizados para testar agentes biológicos ou químicos. Pelo menos 3 mil pessoas foram mortas, frutos de experimentos diretos somente na unidade 731. E mais de 200 mil chineses foram mortos pelo uso de agentes patogênicos estudados nessas unidades e testados em populações inteiras. Os julgamentos pós-guerra chegaram a condenar algumas poucas pessoas à pena de morte e vários outros à prisão perpétua, mas foi uma grande farsa. Shiro Ishii, o comandante máximo da unidade mais macabra, recebeu imunidade em 1948 e as sentenças de prisão perpétua foram abrandadas para poucos anos de prisão na década de 1950 pelo general americano MacArthur. Assim como aconteceria com os alemães, os japoneses cientistas teriam seu conhecimento aproveitado pelas potências vencedoras, não importando como esse conhecimento foi adquirido. Torturas Além de execuções sumárias e canibalismo, os prisioneiros de guerra também estavam propensos a serem torturados. A principal motivação da tortura era a obtenção de informações. Um ex-oficial, Undo Shintaro, declarou que A tortura mais comum era afogar a vítima utilizando galões de água com a pessoa imobilizada para que ela perdesse a consciência e fosse ressuscitada de forma abrupta, geralmente pulando sobre o abdômen do torturado para expulsar a água. Outra tortura usada pelos japoneses há séculos era a crucificação. Desde que os portugueses introduziram a fé cristã e houve algumas conversões, havia por parte das autoridades japonesas o costume de pregar na cruz os nipônicos cristãos que constantemente eram vítimas de perseguições. Eles levaram esse hábito para a guerra. E existem relatos de prisioneiros de guerra que ao serem capturados utilizando símbolos cristãos eram crucificados vivos. Para exemplificar bem o que foi o Japão na Segunda Guerra Mundial, vamos trabalhar com um caso específico. Nove soldados americanos foram capturados em maio de 1945 depois que seu bombardeiro, B-29, foi derrubado. O capitão foi levado para ser interrogado e os outros oito tripulantes foram enviados para a faculdade de medicina na Universidade Imperial de Kyoto. O destino dos oito soldados foi terrível. Tiveram água do mar inoculada nas veias para saber se era um substituto para o soro fisiológico. Partes do fígado foram removidas para saber se era possível sobreviver dessa maneira e partes do cérebro extirpadas para tentar entender melhor a epilepsia. Os julgamentos ocorridos no pós-guerra no Japão não tiveram a mesma dimensão nem a mesma notoriedade dos ocorridos em Nuremberg com relação aos alemães. Isso é um erro que foi continuado na história até hoje quando nomes como Shiroishi ou Asaka não geram o mesmo desconforto que Joseph Mengele ou Adolf Eichmann.